Falso médico também se passava por falso pastor missionário. Gerson Lavizio, de 32 anos, foi detido no último dia 13, após seus colegas de equipe suspeitarem de suas capacidades médicas. Na delegacia, os policiais descobriram que Gerson, na verdade, não tinha um diploma. O homem se passava por médico utilizando um diploma que não era dele e o registro de um médico de verdade. No dia 13, Gerson realizava atendimento junto à equipe médica pela CCR Dutra, quando recebeu um chamado de um acidente e, durante a operação, decidiu realizar uma amputação, uma ação contestada por seus colegas de profissão. Os policiais federais rodoviários logo suspeitaram da ação do homem e pediram para verificar a documentação profissional, assim constatando a fraude. Ele foi encaminhado para a delegacia por exercício ilegal da profissão. Investigações mostraram que o falso médico já havia sido notificado pelo mesmo crime outras vezes, porém, não havia sido preso, por se tratar de uma contravenção de menor potencial ofensivo, segundo a Justiça brasileira. A primeira vez que ele foi pego praticando o crime foi em dezembro do ano passado, em Parrelheiros. Ele atendeu cerca de 18 pessoas, mas o diretor ficou bem desconfiado após o mesmo entregar as folhas de prontuário com diversos erros de ortografia. Ele foi conduzido à delegacia e denunciado por exercício ilegal da profissão. O Ministério Público propôs um acordo a Gerson que incluiu pagamento de R$ 2 mil e um mês de serviços comunitários. A audiência para ele dizer se aceita ou não o acordo acontece no início de abril. O homem ainda tem um caso de apropriação indébita em seu nome, feito por uma namorada. Gerson supostamente levou o computador de uma delas, mas depois se recusou a devolver. Seus colegas contam que era comum ele errar coisas básicas e que desde o primeiro dia desconfiavam dele. A conduta que ele tomava não era de um médico. Por exemplo, quando é problema de coluna, a gente tem que aplicar um analgésico ou até mesmo um remédio vioral. Mas o que ele fez? Ele aplicou um calmante 10mg na veia. O usuário ficou desfalecido já. Não estava nem andando mais. E também teve um paciente que precisou ser suturado. Ele fez a sutura, mas os pontos que ele fez estavam todos irregulares. Ele não conseguia fazer o laço do ponto. Ele fez tudo errado. O homem, em um de seus dias de consulta, receitou o mesmo antibiótico para três pessoas diferentes, com problemas de saúde totalmente distintos também. Os documentos ainda traziam erro de português, como tose adulta, para se referir à dosagem adulta do medicamento. Gerson Butignoli Jr., o verdadeiro médico, dono do CRM, que o falsário utilizava para atender, falou um pouco sobre este caso. Continuava ainda se passando por médico, mesmo após todo o relato. Boletim de ocorrência. E também acho que este caso é uma forma de cobrar essas empresas, essas instituições. Muitas terceirizadas que contratam esses profissionais médicos para ter uma vigilância, né? Será que checaram o registro médico? Bateram os dados? É muito grave isso. É um sentimento de insegurança, de certa forma, de impotência também. E de medo. Medo por poder ser um familiar meu que poderia estar nas mãos dessa pessoa, desse criminoso. Além de falso médico, o homem era um falso pastor de uma grande igreja chamada Acordando Nações, que obviamente não existe. Gerson ostentava nas redes sociais, dizendo ser pastor-presidente de uma igreja grande. Nas imagens mostram que ele estava apenas em púlpitos de igrejas pequenas. Em um vídeo que circula nas redes sociais, ele faz uma profecia, onde ele diz que o jovem que está ao lado dele será um jogador de futebol, mas erra a idade do garoto e é logo corrigido pelos pais dele. Você acredita na liderança espiritual? A habilidade que ele tinha na voz e nas palavras convencia. E você passa a acreditar naquilo como uma liderança cristã mesmo, até por causa dessa fragilidade toda de pandemia. O falso pastor também se passava por falso profeta e coach espiritual, recebendo valores de até 400 reais por coach e contribuições mensais. Além disso, Gerson ia a igrejas pequenas e dizia estar a caminho de uma missão em Moçambique, mas para isso precisava de doações. Um seguidor, que preferiu não se identificar, conta que ele chegou a receber 16 mil reais de doações. Nessa primeira viagem, que a gente começou a ajudar, foi um pouco mais de 16 mil. Inclusive, ele comprovou, mandou lá para a gente em um grupo de WhatsApp na época. Esse valor ninguém sabe no que foi usado na verdade. Um panfleto virtual circula nas redes de um suposto estudo bíblico, onde o homem alega fazer ensinamentos. Mas o endereço nele está errado, é um endereço inexistente. Alguns envolvidos no caso e em casos antigos do falso médico e falso pastor se pronunciaram sobre eles. A CCR Rio São Paulo informou que o médico foi desligado da terceirizada e que adotou junto à empresa uma apuração do corpo clínico e novos processos de checagem durante as contratações. A Inseg segue prestando serviços para a empresa. A concessionária disse que lamenta o caso, está à disposição da família da vítima e colabora com as investigações. A Inseg, empresa contratada pela CCR Rio São Paulo, informou que afastou o médico e está cooperando com as investigações. As prefeituras de São Paulo e de Votorantim, onde ele atendeu em hospitais públicos, dizem que Gerson trabalhou apenas um dia nas unidades e que ele foi enviado aos plantões por empresas terceirizadas. A CIRMED, que atua em Votorantim, diz que foi vítima de uma tentativa de fraude e a Associação Saúde da Família, a ASF, que presta serviços para a Secretaria de Saúde de São Paulo, não respondeu até a última publicação. A Universidade Cidade de São Paulo, a Unicid, de quem Gerson disse ter diploma, afirmou que não reconhece os documentos apresentados pelo falsário e que ele nunca foi aluno da instituição. Disse ainda que está adotando todas as medidas legais cabíveis. Gerson foi procurado na casa dele em Sorocaba, mas pediu ao porteiro para dizer que não se encontrava. Por telefone, ele deu a seguinte declaração. A minha versão foi dada na delegacia, entendeu? Já apressei depoimento e agora eu vou marcar o dia da audiência e é isso, entendeu? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto